E olha, o Taiguara chegando com uma grata surpresa para você, meu inscrito aí do outro lado, que ama esse perfume e Dona Natura está trazendo de volta aos seus catálogos. Porém, vale lembrar que será uma edição limitada. Pouco tempo estará disponível e aí você pode aproveitar e fazer aquele estoque maravilhoso. Então não esqueça de que? De cravar o seu dedo no joinha, compartilhar esse vídeo e eu quero convidar você a conhecer o meu espaço digital onde eu te dou aquele desconto mega especial com frete grátis para qualquer região do Brasil. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu estarei esperando por vocês lá, tá bom? Então gente, o perfume de hoje, ele foi lançado em 2015 e entre várias notas, ele tem patchouli, ele tem almíscar, ele tem bergamota, ele tem pimenta rosa, ele tem violeta, ele tem rosas, dentre muitas mais. Porém, na minha pele são essas as notas que se destacam com mais intensidade. E o perfume que eu estou falando é o maravilhoso Luna Rosé. Estará de volta no ciclo 9 com uma edição limitada. Esse meu aqui eu comprei antes dele ser descontinuado e aí eu fiquei. Ele é da minha coleção particular, ele é delicioso. Na minha pele se mistura aí várias notas, mas o que se destaca realmente é a violeta, as rosas, o patchouli, o almíscar, a pimenta rosa. Ele fixa em média na minha pele umas 7 horas e projeta por mais de uma hora. É um perfume que eu considero delicado, porém imponente, porque ele é delicado, mas ele se destaca. Então eu acho ele interessantíssimo, é um dos meus, né, lunas preferidos. E ele tem um floral cítrico delicioso, levemente apimentado. Eu acho ele uma delícia, 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 delícia. Muito, muito, muito gostoso. E eu espero que a Dona Natura o traga de volta numa edição que seja tão boa quanto. Apesar de que a Dona Natura, a gente nunca me decepcionou. Eles fazem relançamentos, mas os relançamentos geralmente vêm muito parecidos com a fragrância. Às vezes a gente sente um perfume que usou lá na época que a vovó jogava peteca. E aí pensa que o atual não tem nada a ver com aquele do passado. E nem vai ter, meu povo, porque as coisas mudam. A matéria-prima muda. Você aí do outro lado é a mesma pessoa? Não apareceu uma rugazinha na sua pele? Você não cresceu nada? Não apareceu um fiapinho de cabelo branco no seu cabelo? Durante todos esses anos, você como pessoa não mudou? Não evoluiu? Então, gente, não tem como um perfume que foi lançado há não sei quantos anos atrás, quando é relançado, voltar igual. Dificilmente isso vai acontecer. Então, eu espero que Luna Rosé volte, pelo menos parecido a esse, já que é um perfume de 2015. Então, até a divulgação desse vídeo, ele é um perfume que tem oito anos. É um perfume novo. Então, eu acredito que o cheirinho não vai mudar nada praticamente. Somente a embalagem será nova. E olha que maravilha, nova no sentido da cor, porque o estilo acho que não vai mudar nada. Tá bom? Então, vamos aguardar. Luna Rosé, muito em breve, já, desculpa, estará disponível no meu espaço digital. Então, você pode aproveitar e ter novamente esse cheirinho delicioso na sua coleção. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham amado, descobrir, porque eu sei que ao mesmo tempo que muita gente sabe desse relançamento, tem muita gente que nem espera esse relançamento. Então, eu vim avisar a você que não sabia de nada. Agora, já está sabendo. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.